Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Acabou, acabou a agonia, passamos do perol, depois de uma live de 7 horas e pouquinho, tomei um banho, esfrii a cabeça e vim aqui sentar pra conversar com vocês, porque esse vídeo de 6 da manhã eu considero um conteúdo muito importante, que começa o dia, que dá um recado muito importante, então entreguei esse conteúdo quase todos os dias ao longo do ano, foi realmente um trabalho que a gente se esforçou muito pra sempre ter esse conteúdo pra vocês, quando vocês acordam e tal, e hoje não seria diferente, um dia de festa, um dia de celebração, um dia de consagração, um dia que a gente entende o verdadeiro tamanho do Atlético, a gente conhece o valor do clube, sabe? Essa frase não tá não indo à toa, a gente conhece muito o valor do Atlético, é que às vezes a gente não lembra, sabe? E eu vou dividir esse vídeo em duas partes, sabe? Primeiro é um desabafo, primeiro é um desabafo, e depois é uma análise, que eu vou tentar fazer a análise mais sensata possível, mas confesso pra vocês que a cabeça já tá... Como ir pra Montevideo, como ter uma estrutura possível pra acompanhar essa final do estádio, porque é o atual sonho da minha vida, tá ali e ver esse grupo campeão, porque esse grupo merece. E é assim que eu quero começar o desabafo, e com todo respeito eu tenho certeza que muitos atleticanos vão me acompanhar. Esse desabafo não é pra torcida do Atlético, esse desabafo não sei nem pra quem é, mas eu sei que existem várias vozes, principalmente na internet, na internet se fala muita merda, na internet se fala muita coisa sem conhecimento, na internet transformam verdades absolutas em situações assim que não deveriam nem ser cogitadas. E muita gente, eu não sei quem, eu não sei como, eu não sei porquê, começou a questionar esse grupo do Atlético de uma maneira muito ferrenha. E alguns torcedores foram junto com essas pessoas, sabe? Infelizmente alguns torcedores acabaram entrando numa rotação que era crítica pela crítica. E esses torcedores, eles têm esse direito. A torcida do Atlético, ela é uma torcida que ela apanha muito. Infelizmente ela apanha muito do próprio clube. Então no final das contas, acho que se o clube desse um pouquinho mais carinho, certamente ela estaria mais do lado dele, sabe? Como foi a recepção. A recepção ontem foi a coisa mais linda do mundo. Isso não precisou de muito, muito pelo contrário. Foi uma semana que a torcida apanhou e mesmo assim estava ali do lado. Mas isso é pra mídia, isso é pra, enfim, pra quem quiser ser responsabilizado por tantos questionamentos. O elenco do Atlético nunca foi ruim. E a gente sempre bateu muito no peito aqui pra afirmar isso. O elenco do Atlético nunca foi essa porcaria que cantava. Nunca, nunca, nunca. Sempre foi um elenco de homens, um elenco de gente muito comprometida. Em alguns momentos a postura que a gente queria não agradava? Não, realmente não agradava. A postura na fase no Campeonato Brasileiro, a postura no confronto contra o Cascavel. Foi realmente uma postura que eu espero que passe longe do Atlético pelos próximos anos. Ou até mesmo pra sempre. Mas sempre foi um grupo muito ambicioso. Sempre foi um grupo que trabalhou muito. Sempre foi um grupo que quis defender essas cores e sabe a oportunidade que está tendo. Sabe? Eu vou dar um exemplo de um jogador que talvez seja o jogador que eu mais questione hoje. Eu não tenho problema eu questionar a partir da análise. A questão é que se fala muita coisa sem fundamento. Vou falar do Pedro Henrique. O Pedro Henrique talvez seja o jogador que eu mais defenda fora do time titular. Não gosto da saída de bola do Pedro Henrique. Acho que ele vem falhando, apesar de ter feito um jogo muito bom nessa segunda partida contra o Peharão. E o Pedro Henrique é um caso muito... O Pedro Henrique é um caso muito interessante porque eu falei muita besteira do Pedro Henrique e eu li mais besteira ainda na internet. Cara, o Pedro Henrique é o primeiro a chegar. O Pedro Henrique orienta os jovens. O Pedro Henrique é o líder do Enem. O Pedro Henrique é um cara que se dispõe a estar ali nas reuniões diariamente conversando sobre o desempenho do time. O Pedro Henrique é um profissional exemplar. Mas a gente tem que entender. A gente tem que humanizar o futebol. E eu acho que o Atlético é um time muito humano. O Atlético é um time que erra. O Atlético é um time que acerta. O Atlético é um time que dá a cara a tapa. Sabe? E com os jogadores não vão ser diferentes. A gente não vai ver jogadores só acertando. Se a gente ver um jogador que só acerta, provavelmente pelas condições financeiras hoje do futebol brasileiro, ele não estaria vestindo a camisa do Atlético. Ele estaria vestindo a camisa do Galo, que tem mais dinheiro, do Flamengo, que tem mais dinheiro. Então a gente precisa lidar melhor com o erro. Sabe? O erro faz parte. O percalço faz parte da conquista. Sabe? O sacrifício faz parte da celebração. A gente só apanha pra aprender. Se fosse apanhar por apanhar, isso é outra história. Isso é masoquismo. E ninguém no Atlético é masoquista. Sabe? Eu não falo isso só do Pedro Henrique que falaram muita besteira, não. De muita gente. Sabe? Muita gente mesmo. Análise sem fundamento. Análise sem estudo. Concepções completamente erradas sobre o jogo. que você é torcedor. Às vezes você é bombardeado. Sabe? E dentro de um cenário, de um clube que é quase rival da mídia, de um clube que não tem ajuda de ninguém. Por isso que eu falo que o Atlético é muito humano. O Atlético é aquele trabalhador. O Atlético sou eu. O Atlético é você. Não tem federação. Não tem comissão de arbitragem. Não tem rede globo. Não tem ninguém do lado do Atlético. O Atlético é personificação do contra tudo e contra tudo. O Atlético novamente chega numa final contra tudo e contra todos. Então esse desabafo é pra você que duvidou. Esse desabafo é pra você que fez pouco caso. Esse desabafo é pra você que não reconheceu esse grupo. Quem é essa pessoa? Eu não sei. Eu sei que essa pessoa existe e existe bastante. Óbvio. Existem críticas que têm total fundamento e merecem ser feitas. Mas quem faz isso na maldade? Quem faz isso pra humilhar o jogador? Quem faz isso pra humilhar o projeto? Irmão, com todo respeito, você se fodeu. Sabe? Você se fodeu porque o Atlético chegou novamente. O Atlético calou sua boca. O Atlético calou a boca de você do eixo que faz questão de chamar a gente de fantasma. O Atlético calou a boca de você da mídia que botou o Penharol como time invencível. O Atlético calou a boca até de você, torcedor. Que ao invés de olhar e ver qualidade pro seu grupo preferiu ficar apontando problemas que realmente existem. Então esse desabafo é pra gente trazer mais um hino à tona. Vamos reconhecer o valor desse time. Esse grupo tem muito valor. Muito valor mesmo. Muito valor técnico, muito valor tático, muito valor mental e muito valor moral. Porque, ó, pra defender essa camisa não é qualquer um, não. Então, beleza, já foi a primeira parte do desabafo. Agora vamos pra análise. Estamos na final, rapaziada. Estamos na final, superamos todos os objetivos que tínhamos pra chegar até esse ponto. Passamos de uma fase de grupos que parecia muito acessível e realmente foi. Passamos de um América de Cali que vinha da Libertadores. Passamos de um LDU que vinha da Libertadores. Passamos do Penharol que é o time do momento. E como passamos? Eu acho que a gente pode destacar vários fatores desse time do Atlético. Acho que a gente pode destacar a força da Arena da Baixada que vai fazer muita falta nessa decisão. Novamente o Atlético volta a decidir uma competição sul-americana longe da Arena e eu acho que isso é uma pena. A gente pode destacar o coletivo muito forte principalmente nesse momento onde uma estrutura defensiva mais sólida era necessária e essa estrutura defensiva aconteceu. A gente consegue um clichite contra o Penharol. A gente vê uma partida muito boa dos zagueiros. Muito boa mesmo. Tiago Heleno, Pedro Henrique e Zé Ivaldo fizeram uma partidaça, anularam o ataque do momento. Canóbio, Facundo e Augustinho Alvarez não fizeram nada. Mas eu estou aqui para falar de individualidade e faz parte um pouquinho do desabafo ali. Muita gente falou que o Atlético não tinha condição técnica, que o Atlético não tinha jogadores, que o Atlético não tinha elenco. E o que eu vi contra o Penharol? Eu vi um jogador que chegou por 7 milhões e meio que para muitos clubes é dinheiro de pinga, meter um gol de bicicleta e dar uma arrancada de 70 metros durante o confronto. Essa arrancada acaba gerando uma belíssima assistência. Eu vi um ídolo fazer um gol e dar assistência para outro. Eu vi um jogador que muita gente questionou, fez piada da contratação, entrar duas vezes e se marcar dois gols. Eu vi um jovem no ataque brigar contra zagueiros do dobro do físico dele, brigar contra zagueiros do dobro da idade dele e jogar muito bem e levar perigo. Eu vi um lateral ser uma peça fundamental para a classificação. Na verdade, dois laterais. Então, eu estou falando das individualidades. As individualidades, mais uma vez, apareceram a partir de um coletivo muito forte. Então, Terãs, muito obrigado pelo gol de bicicleta, pela assistência para o gol do Nicão. Você foi fundamental. Acho que você pode até render mais e acredito contra o Bragantino e que foi um dos times que você fez uma das melhores partidas com a camisa do Atlético. você tem tudo para colaborar ainda mais porque você joga muito. Você é um dos grandes acertos dessa gestão de futebol do Atlético em buscar você. Você é uma referência. Com a saída do Nicão, tenho certeza que os holofotes vão voltar ainda mais para você porque você merece. Sabe? Bissola, muito obrigado por voltar e mostrar o seu valor. Conseguir dar assistência, fazer gols, incomodar as defesas adversárias. Sabe? Mostra que você pode ser o grande atacante que se imagina sempre se desmarcando, sempre conseguindo uma solução. A gente aqui no Atlético, a gente pode até ver o problema. Problemas existem. A gente pode entender que problemas fazem parte do dia a dia. mas a gente busca a solução. Agradecer ao Pedro Rocha que chegou em alguns jogos questionáveis, outros jogos melhores e mesmo assim consegue entregar dois gols numa semifinal de Copa Sul-Americana. Quer outro adjetivo a não ser decisivo para o Pedro? Agradecer a dupla Marcinho e a Abner que fizeram partidas consistentes. Ajudaram a defesa também a anular esses pontos que estão na moda. Sabe? Esses jogadores tão super valorizados do Perol que eu não vi esse talento todo. Não vi esse talento todo. Vou ser bem sincero para vocês. Não vi mesmo. Sabe? De agradecer também principalmente ao Nicão. Agradecer ao Nicão. Óbvio, a gente pode falar dos jogadores do sistema defensivo. Tiago Heleno tirou uma bola em cima da linha. Muito ídolo. Santos pegam pênalti. Muito ídolo. Também são individualidade. Mas o Nicão é um grande cara dessa conquista. O Nicão é a grande história do Atlético. A gente vai fazer um vídeo só sobre o Nicão que vai sair uma da tarde. mas a gente tem que exaltar como vem sendo decisivo como vem sendo importante como é o diferencial dessa equipe e como ele vem querendo entregar muito. Ele vem querendo se despedir e a despedida ela está se aproximando da melhor maneira possível. Então você que questiona se o Nicão comemorou ou não comemorou o gol cara, vai a merda. Vai a merda. Sabe? Ver a história acontecendo na sua frente. Você tem privilégio de ver um dos grandes da história do seu clube jogando e você está inventando questionamento bobo. Ver o Nicão é um negócio assim que todo torcedor do Atlético deveria aproveitar. Ver o Nicão driblar ver o Nicão ganhar no corpo ver o Nicão dar sustentação ver o Nicão finalizar ver o Nicão dar assistência ver o Nicão vibrar. O Nicão não vai ficar para sempre aí. Provavelmente na temporada que vem ele não vai estar aí. Espero que ele se despeça com essa taça. É tudo que eu quero. Espero que ele se despeça com essa taça. Mas se não der faz parte também. Mas o que eu tenho certeza é que foram sete anos muitos vividos pelo clube Atlético Paranense e ele deixa isso muito claro na coletiva. Como ele cresceu como ele se desenvolveu e faz parte desse clube. Muita gente chama o Atlético de clube arrogante mas o Atlético talvez seja um dos clubes mais humanos e eu vou bater nessa tecla. Porque qual clube foca tanto no desenvolvimento de jogadores? E o Atlético acertou na hora de apostar que conseguiria desenvolver esse cara. Esse cara que estava meio gordinho já tinha um histórico pesado na carreira mas chegou para mudar a sua história e mudar a história do clube. Então muito obrigado Nicão para mim o destaque da partida falta uma apenas uma The Last Dance para você brilhar. Mas a gente vai falar mais sobre você daqui a pouquinho. Valeu? Tamo junto a nós obrigado pelo espaço para desabafar eu amo vocês. Tchau